Alô minha portela querida, linda, eternamente linda E a portela mostra como é linda, oh linda, oh linda E a portela mostra como é linda, oh linda, oh linda Ela vendei, eu naveguei, encontrei um paraíso secular Todo mundo vou mostrar, majestosa e tão bela E brilhar na passarela, oh linda, tela, a portela Nas madeiras conhecia seu ouro branco e coqueirás Bordada pelo mar, ninguém esquecerá Seu folclore popular, vou invadir seu coração Oh linda, encantando esta nação Tão linda, acervo de beleza natural Oh linda, patrimônio mundial Vou invadir seu coração Oh linda, encantando esta nação Tão linda, acervo de beleza natural Oh linda, patrimônio mundial Eu vou, vou, viajando assim No filme Maracatu Se anda em serenata Vejam como é lindo o seu carnaval Quarta-feira de cinzas Quarta-feira de cinzas Do sari no bacalhau E a porta dela mostra como é linda Oh linda, oh linda E a porta dela mostra como é linda Oh linda, oh linda E eu naveguei E eu naveguei E comprei Então, vamos lá, minha portela querida Tá bonito, tá bonito Tá gostoso Oh linda, pena portela O que você me encerra Nas ladeiras conhecinha Seu ouro branco E toqueiras Vou cantar pelo mar Que quem esquecerá Se eu vou, ploro e vou, porra Vou invadir seu coração Oh linda, encantando esta nação Que maravilha, minha espanhola Estão, acervo de beleza natural Oh linda, patro e mundo mundial Que maravilha, minha espanhola Olá, linda E cantando esta nação Tão linda Acervo de beleza natural Oh linda, patro e mundo mundial Eu tô Viajando assim Nunca em Maracatu O Brasil é pra ser nada Vejam como é lindo o seu carnaval Quarta-feira de cintas Moça e no Bacadão E a Bacadão